Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Das nossas mãos E nos divertir O safari descobrir Qual a cor da zebra Não se sabe ao certo Será que ela é branca e preta Ou será que é o inverso? Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Das nossas mãos E nos divertir O safari descobrir Olha o elefante Quantos quilos tem Eu duvido muito Do mesmo que Não passe de cem Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dá as nossas mãos E nos divertir Do safari descobrir Dona Ena Vi Dando cargalhadas Acho que o palhaço lhe contou Alguma piada Vamos viajar Como viajar Como viajar Tchau